Fica de perfil O Espírito de Deus falar Somente Ele tem A chave de Davi Ainda existe graça Ainda existe salvação Sofreu a intercessão Onde o céu A porta não fechou Jesus, o santo ar está Espera a sua decisão Pois é que o convívio Vindará E o céu selado Estará A porta já está se fechando Por isso não demorou Em paz Sim A porta já está se fechando